Agora Deus, bom dia igreja, estou muito feliz por estar aqui em casa e trazer uma palavra de Deus para a sua vida, coloca sua mão no teu coração e peça para Deus, aumenta a minha fome, começa a falar com as suas próprias palavras, eu vi uma frase engraçada que fala que o tempero da comida é a fome que você tem, quanto mais fome você tem, melhor é a comida, então Deus aumenta a nossa fome para que possamos receber um alimento gostoso, um alimento que possa trazer não apenas nutrição, mas seja algo prazeroso, porque na tua presença Deus há alegrias, há prazer perpétuo e eterno, muito obrigado Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade em nossas vidas, por estes testemunhos que nós ouvimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Abra sua bíblia em Apocalipse 12, 11, Apocalipse 12, 11 diz, eles pois o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida, eles pois o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. O livro de Apocalipse é um livro profético, ele fala das coisas que vão acontecer no final dos tempos, algumas coisas já estão acontecendo e o interessante é que algumas dicas a gente já consegue ver em relação ao nosso futuro. Não é bom você entrar numa luta sabendo que você já vai ter uma vitória? Quem assistiu a luta ontem da Rhonda Muncy? Eu tenho certeza que ela entrou com uma tensão, não sabendo que ela ia esperar para lutar e no fim ela foi surpreendida, ela foi derrotada, mas seria tão bom e sem estresse, não é verdade? Se você entrasse sabendo que a vitória é garantida, não é verdade? E às vezes a gente para e pensa e começa a ver, por que nós estamos tão estressados quando Deus já nos deu a vitória, quando na Bíblia já fala o nosso destino, o nosso futuro, então é tão mais fácil, é tão mais leve o nosso andar, o nosso caminhar com Jesus, porque nós sabemos que o nosso futuro está nas mãos de Deus. E aqui fala, interessante, que ele dá já duas dicas, porque como eles venceram o mal, como eles venceram o satanás e eles somos nós, como eles venceram o mal. Aqui fala, por causa do sangue do cordeiro. E o sangue do cordeiro significa o sacrifício de Jesus na cruz, significa a aliança de Deus conosco, uma aliança eterna, uma aliança de amor. Lá no Jardim do Éden, no começo, quando Deus criou Adão e Eva, Deus falou, Adão e Eva, vocês podem comer de qualquer árvore desse jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. E vocês sabem a história, eles comeram, eles pecaram e eles não morreram no corpo físico, mas a partir daquele momento eles foram expulsos do Jardim do Éden e a Bíblia fala que todos os dias Deus vinha e conversava com eles face a face. Não precisava ter um aparelho de celular, não precisava ter uma rede Wi-Fi, não era por WhatsApp, não precisava ter uma operadora, era um relacionamento sem nenhum tipo de interferência. Esse era o propósito de Deus, aliás, é o propósito de Deus de criar o homem para nós termos um relacionamento sem nenhuma interferência com cada um de nós. E a partir daquele momento que eles pecaram, eles foram expulsos do Jardim do Éden, eles tiveram a morte sim espiritual e a partir daquele momento eles perderam aquele relacionamento sem nenhuma interferência com Deus. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte e todos que nasceram após Adão e Eva, eles nascem em pecado e a morte espiritual. E por isso que Deus mandou Jesus, porque alguém tinha que morrer em nosso lugar para que nós pudéssemos hoje ter um relacionamento de novo perfeito com Deus. Esse é o propósito de Deus mandar Jesus, seu filho, para fazer justiça em nosso lugar. E nós somos tão gratos a Deus, porque Ele nos amou, porque Ele veio, Jesus veio e morreu em nosso lugar para que hoje você, eu, nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus vivo. Jesus veio trazer vida, não apenas a vida no céu quando nós morrermos, mas Ele trouxe vida e vida e abundância. O mais interessante que isso foi de graça, você não precisa fazer nada, você não precisa se matar para merecer, basta apenas você crer e confessar e receber esse Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus não morreu apenas para você garantir o seu céu, o seu lugar lá no céu. Jesus, Ele morreu para que hoje o céu possa vir na sua vida e você poder desfrutar dessas bênçãos espirituais que Jesus conquistou na cruz. E muitos cristãos apenas vivem só pensando na garantia do céu e vivem uma vida de miséria aqui na terra. Enquanto a Bíblia fala que os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Quem está vivo aqui? Reinarão, então hoje você pode reinar em vida, hoje você pode ter acesso a todas as riquezas, as heranças espirituais que Jesus conquistou na cruz por você. Então a partir do momento que você aceita esse sacrifício de Jesus na cruz, o sangue do cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo, você se torna filho e filha de Deus. Então você se torna herdeiro e cordeiro com Cristo. E todas as bênçãos, todas as heranças que Jesus conquistou na cruz, você tem este acesso. Mas essa foi a primeira dica, vencer por causa do sangue do cordeiro. E a segunda é, por causa da palavra do testemunho que deram. E a gente vai começar a partir de agora, uma série que se chama O Poder do Testemunho. Fala para quem está do seu lado, o seu testemunho tem poder. Se a gente for analisar, a mesma raiz para testemunho em grego é a mesma raiz que se usa para Marte. E o Marte nada mais é aquele que dá a sua vida para aquilo que ele crê. Ele, o Marte ele é ameaçado de morte e ele não nega a sua fé, mesmo correndo risco de morte. E testemunho nada mais é do que uma pessoa que presencia, que vivencia uma situação e ele tem uma história, um testemunho para contar. E quando nós falamos do nosso testemunho, de como Jesus nos salvou, de como nós experimentamos a Jesus, isso tem que ser tão real, mas tão real que você não consegue negar. Quando você experimenta o relacionamento com Deus, com Jesus, de verdade, isso é tão real, é tão vivo, que mesmo se uma pessoa te ameaçar de morte, você não consegue negar. Você não consegue falar, não, eu experimentei, não tem como, eu já experimentei, não tem como voltar atrás e não consigo negar isso. É essa a mesma raiz da palavra Marte e testemunho. O testemunho, então, a gente pensa que a gente ouve aqui, vocês sabem que a cada 15 dias, mais ou menos, a gente tem os momentos de testemunho como nós tivemos agora. E o testemunho não é apenas contar uma história. Quando conta um testemunho, nós estamos dando oportunidade para Deus repetir algo que Deus fez de sobrenatural na nossa vida, de novo nas nossas vidas ou para outras vidas. Então, toda vez que você ouve um testemunho, você já começa a agradecer a Deus e já começa a pegar a Deus. Eu também quero, eu aposto disso para a minha vida. O testemunho é a manifestação, a proclamação, a evidência e a mais prova, a pura prova de que Jesus, ele ainda continua vivo. Jesus, ele continua operando milagres, ele continua operando maravilhas. O mesmo Jesus há dois mil anos atrás, que ele veio, nasceu, morreu e ressuscitou. O mesmo Jesus que ele era impelido por compaixão, por orar por doentes, para libertar os cativos. Hoje ele é o mesmo Jesus que habita dentro de cada um de nós e ele ainda tem essa intenção de tocar as pessoas e de curar as vidas, porque ele tem um amor sobrenatural por cada um de nós. E hoje nós somos chamados para sermos a testemunha de Jesus. E termos histórias, testemunhos para contar na sua casa, na sua família, na sua empresa. Onde quer que você vá, você leva esse testemunho de Jesus. Quando nós testemunhamos, nós liberamos o romper para as nossas vidas e também o romper para outras vidas. Uma oportunidade para elas também presenciarem, vivenciarem, experimentarem o Jesus verdadeiro, o Jesus real, o Jesus que ainda está vivo, o Jesus ressurreto dentro de cada um de nós. E testemunhos são histórias, muitas vezes, de coisas que Jesus fez em nossas vidas. Geralmente essas coisas são coisas sobrenaturais. São coisas que, impossíveis de acontecer e acontecem. O maior testemunho, talvez, que você tenha hoje é que Jesus veio e morreu para você. O maior testemunho que você pode dar hoje é que você já fez uma aliança com Jesus. E que hoje você tenha um relacionamento com Ele. Essa é a coisa mais sobrenatural, é a coisa mais importante da sua vida. Se você já fez essa aliança com Jesus, essa é a coisa mais importante e valorosa que você pode testemunhar. Existem outros testemunhos e quando nós ouvimos essas histórias, também nós mudamos a nossa mentalidade. Porque esses testemunhos são histórias de impossibilidades e que nós vemos a bondade de Deus sendo manifestada, transformando a impossibilidade em algo sobrenatural, em algo que traz esperança, que aumenta a nossa fé. Esse é o testemunho que nós queremos viver. Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então quando você testemunha, não é apenas contar uma história, lembre disso, a gente tem que mudar essa mentalidade. Quando nós testemunhamos o testemunho de Jesus, que apontam a pessoa de Jesus, você está profetizando. Você está liberando a intenção de Jesus, de Deus, realizar novamente aquilo que Ele já realizou na sua vida, de sobrenatural e realizar novamente com maior intensidade para a sua vida e para a vida dos outros. No Mistério de Crianças, a gente tem o culto lá embaixo, há dois anos atrás, uma menina de oito anos de idade, Isabela, ela falou, ah Lucas, eu tive uma visão que eu estava orando por pessoas doentes. Eu falei, uau, que legal, Isabela, que bom você testemunhou isso aqui, então vamos orar pelas crianças que estão doentes, que tal? E a gente perguntou para as crianças, quem tem, quem está com alguma doença, quem está com uma condição de dor? E aí umas crianças, ah eu, 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 eu estou com dor de dente, essa semana fui no dentista e mesmo assim minha dor de dente está doendo. Isso é dor de criança, né? E a outra, ah eu estava no recreio, eu corri, caí, ralei o joelho e olha aqui, está ralado e está doendo. Legal, então vamos aqui orar e colocamos as crianças, elas oraram entre elas e depois a gente foi verificar. Ah, e agora, como está essa dor de dente? Ah, minha dor de dente não está doendo mais. Começava a mexer, não, não põe o dedo na boca não, é sujo. E aí começamos a, e o seu joelho? Ah, o meu joelho é ralado aqui, ó. Não dói mais, glória a Deus, glória a Deus. Naquele momento que eles começaram a testemunhar, sementes do romper de Deus foram lançados na atmosfera. Romper de Deus foi lançado e oportunidade de Deus realizar algo maior e sobrenatural. E elas não experimentam apenas isso, mas sim elas entendem que Jesus, ele é vivo. E aí mais tarde, alguns meses depois, a Isabela falou, eu estava, compartilhando o Lucas, eu vi, eu tive uma visão que eu estava orando com pessoas com câncer. Falei, uau, legal. Domingo seguinte a gente chamou duas pessoas que a gente sabia aqui da igreja que já tinha diagnóstico de câncer e levamos para ela orar, as crianças oraram. E elas oraram e depois uma criança falou, ah, eu senti de Deus que daqui a 30 dias você não vai ter mais câncer. E a pessoa começou a chorar. Ela falou, exatamente daqui a 30 dias vai sair um resultado de, acho que é PET scan, que vai escanear meu corpo inteiro para ver se eu tenho câncer em outras partes do corpo também. 30 dias depois, essa pessoa me liga e fala, Lucas, você não vai acreditar. Eu peguei o exame e eu estou 100% curada. 100% curada. O poder do testemunho é o espírito da profecia. Ele libera um romper sobrenatural para que Deus possa se manifestar mais intensamente, de uma forma mais poderosa nas nossas vidas. O Guilherme acabou de contar essa história da gasolina. E eu também, ele contou para mim, falei, uau, que legal, o que aconteceu. E essa semana, então, eu estava no meu carro e eu geralmente quando encho a gasolina, eu zero a quilometragem, o dômen. Quem faz isso? Eu tenho esse costume, não sei por quê. Para ver o quanto você consegue, o seu carro consome, sei lá. E o tanque de gasolina, o meu tanque acho que é 40 ou 45 litros, eu não sei. Mas o tanque cheio, ele roda em torno de 500 a 550 quilômetros. E na quarta-feira, se não me engano, eu tinha enchido no domingo, eu estava, fui para Santo André, peguei a Marginal, parada, lógico. Peguei a Avenida Bandeirantes, parada. Cheguei em Santo André, parada, hora do rush. É bom que aí, a gente aproveitando, vai orando, vai pensando na palavra e tal. E aí, quando eu paro no farol, eu olho o painel do meu carro. E aí, eu olhei, como você olha, sabe quando você, não está acreditando. E aí, eu tirei uma foto, não sei se tem essa foto aí. Já tinha rodado 442 quilômetros, com meio tanque. Lembra, o meu tanque, com um tanque cheio, eu rodo 500 a 550 quilômetros. Mas, com meio tanque, eu rodei 442 quilômetros. E, sem querer, eu absorvi aquele poder do testemunho que o Guilherme, a RD do Guilherme, tinha experimentado. E aí, eu comecei a entender, uau, o poder do testemunho é verdade, acontece, sim. Quantos já estão pegando aí, agora? E o consumo do meu carro, em São Paulo, é em torno de 11, 12 quilômetros por litro. E eu, rodando o trânsito, 15 quilômetros por litro. Esse é o poder de Deus. Testemunho é para mostrar que Jesus continua vivo, que Jesus continua nos amando e Ele quer amar cada um de nós. Amém? Amém? Amém! 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 Filipenses, lá em Filipenses, diz que Jesus, Ele veio aqui na terra, Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele tomou a forma de homem. Ele se humilhou e veio aqui na terra. Quando eu penso isso, eu estava pensando, eu falei, caramba, que legal. Jesus, todos os milagres que Jesus operou, todas as maravilhas, as curas que Ele fez, Ele era 100% homem. Ele dependia, então, totalmente do poder do Espírito Santo e tudo o que Ele fazia, Ele obedecia a Deus Pai. E eu comecei a pensar, alguns milagres de Jesus, na verdade, não foi Ele que fez. Foi Ele, mas não foi. O primeiro milagre de Jesus, qual foi? Multiplicação, não. Transformação da água e do vinho. Ele estava em uma festa de casamento, acabou o vinho, e a mãe de Jesus chegou e falou, Jesus, acabou o vinho, faz alguma coisa. E Jesus falou, Maria, mãe, não é chegada a minha hora. Mesmo assim, ela chegou e chamou os servos e falou, ó, obedecei tudo o que Jesus vai falar para vocês. E Jesus, Ele pega e fala, tá bom? Chama os servos, servos, coloca água nessas talhas. E os servos vão lá e colocam a água. Agora, tira e leva e dá para o copeiro. E os servos vão lá, tiram a água e levam lá para o copeiro. Jesus, Ele mandou. Mas o milagre aconteceu através das mãos de quem? Dos servos. A Bíblia não conta se o milagre aconteceu quando, a transformação da água por vinho aconteceu quando ele derramou, quando os servos derramaram a água nas talhas, ou quando eles retiraram, ou quando eles estavam indo e levando para o copeiro, ou quando o copeiro tomou. Não dá para saber. Mas independente de onde foi esse processo do milagre, aconteceu não nas mãos de Jesus. Aconteceu no processo da obediência dos servos. Então, Jesus é o padrão de cristianismo. Ele é a referência de como nós, cristãos, deveríamos andar no sobrenatural. Porque Jesus, 100% homem, Ele operou sinais, milagres e maravilhas, através do poder do Espírito Santo. E, obviamente, obedecendo aquilo que Deus falou. Outro milagre foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Na verdade, Jesus apenas abençoou e deu para os discípulos. A multiplicação, um milagre, aconteceu aonde? Nas mãos, através das mãos dos discípulos. Quando eles deram um passo de fé e obedeceram, aconteceu um milagre. E eles nem perceberam isso. Nem perceberam que um milagre aconteceu nas próprias mãos deles. Isso nos dá esperança. Isso nos dá alegria. E mostra que Jesus veio trazer a referência do que é um andar cristão. Ele é o padrão base do nosso andar cristão. E Jesus disse, também em João 14, 12, Ele fala, Em verdade, em verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço. E não só isso, obras maiores farão. Jesus estabeleceu o padrão básico do que é o cristianismo. E a mulher tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E os apóstolos não precisavam nem tocar as vestes. A sombra própria curava. Isso nos mostra que Jesus, Ele ama tanto a gente. Os discípulos, nós discípulos, Ele quer realmente que nós temos essa confiança, esperança. E a vivência, a experiência de que Deus é um Deus vivo. Jesus, Ele ainda continua vivo. E assim como Deus comissionou Jesus para vir aqui à terra, para trazer vida e vida e abundância, para operar milagres e curas, hoje eu tenho certeza que Jesus está nos comissionando para nós sermos esses agentes de trazer transformação aqui na terra. Porque acima de tudo, maior que milagre, maior que essas coisas, Ele quer demonstrar o amor que está por trás dessas coisas. É interessante que muitas vezes nós apenas cremos que Jesus pode fazer e nós limitamos a maneira também de como Jesus faz as coisas. Se nós começamos a gerar essa cultura de testemunho, começar a contar, compartilhar o que Jesus fez. Testemunhos que apontam a grandeza e a bondade de Jesus. Por mais mínimos testemunhos, pequenos que sejam, isso são sementes que vão começar a trazer o romper sobrenatural nas nossas vidas. Se nós somos fiéis, os pequenos testemunhos que nós temos e começamos a multiplicar, compartilhar, por mais pequeno que seja, o pequeno testemunho carrega o mesmo romper de grandes testemunhos. E Deus vai poder confiar mais experiências sobrenaturais com Ele. Essa manhã eu queria contar três elementos básicos para você ter uma vida de testemunho ou para você ser uma testemunha. Marcos 9, 21. Você pode abrir sua Bíblia. É a história de um pai que tinha um filho que estava endemoniado. Ele pediu para os discípulos expulsarem esse demônio. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, então ele pega o seu filho e leva para Jesus. No versículo 21 do capítulo 9, Jesus pergunta ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Em outras palavras, ele estava dizendo, ele viu que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, então levou para Jesus e falou, Jesus, se você pode, por favor, nos ajude. Estou com esse filho desde a infância, ele tenta se matar ali com esse demônio, esse espírito. Por favor, se tu podes. E Jesus fala, se podes. Jesus falou, não só eu posso, mas todo aquele que crê, tudo é possível àquele que crê. Interessante, imediatamente, versículo 24, o pai do menino exclamou, eu creio, ainda ajuda-me na minha falta de fé. Ele percebeu, ele não falou, eu creio, ajuda a falta de fé dos seus discípulos. Não, ele entendeu, eu também posso, se eu tiver fé, Jesus, então aumenta a minha fé, ajuda a minha fé. Então, o primeiro elemento para você ter uma vida de testemunho é, tenha fé. Outras passagens na Bíblia falam que para Deus nada é possível, mas aqui fala que tudo é possível àquele que crê. E como eu falei no começo, Jesus pagou tudo na cruz. Quando ele morreu, quando ele derramou seu sangue, todas as heranças espirituais celestiais, ele conquistou para você. E quando você faz essa aliança com Jesus, é como se você recebesse uma conta infinita no banco espiritual celestial. E nesse banco celestial, tem todas as provisões celestiais, tem curas, tem libertações, tem restauração, tem sobrenatural, tudo nessa conta. E a pior coisa deve ser você chegar lá no céu e ver, caramba, eu tinha tudo isso e não usei. Não adianta nada você chegar, ter uma conta recheada, chegar na caixa automática, enfiar lá o cartão de crédito. Se você não souber a senha, se você não digitar a senha, você não vai poder usufruir. Se você vai lá no Shabbat Store, você vai lá embaixo e você vai comprar, por exemplo, um DVD da série do Pastor Teófilo, Fluir Transbordante. Vai lá e põe lá, eu quero o Fluir Transbordante, põe lá. Se você não digitar a senha, você não vai ter o Fluir Transbordante, a série Fluir Transbordante. Mas espiritualmente falando, também você não vai poder usufruir desse Fluir Transbordante que Deus tem para a sua vida. E a fé é a senha para o liberar das bênçãos espirituais de Deus na sua vida. Aliás, a fé é o começo, porque até a salvação é pela graça, mas precisa de um destravar. É a fé. Mediante a fé em Jesus, você tem também a salvação. Se você vai lá no Shabbat Coffee, depois do culto, você já começa a sentir o cheiro aqui, né? Você está com fome, na verdade espiritual, espiritual não, você já está sendo saciado, mas a fome natural. E você sente o cheiro, já sente, nossa, sanduíche de costela no bafo. E você já pensa, meu, a palavra do conhecimento é o Pansas que está aí hoje. E aí você vai lá, termina o culto, você recebe a oração aqui, beleza, você desce com aquela fome, põe o cartão de crédito, se você não tiver a senha, você não vai poder usufruir do sanduíche de costela no bafo. E a pior coisa do que sentir fome é você ter fome e ver as pessoas comendo e não poder comer. E tem muitos cristãos assim, que têm as heranças espirituais, mas esquece que você tem a chave, tem o acesso, a senha, o código para o destravar de Deus na sua vida. E a fé é esse, destravar essa senha e o código do liberar das impossibilidades se tornarem oportunidades de Deus operar o sobrenatural e você experimentar provar e vede que o Senhor é bom. Nós não queremos apenas ter uma base teológica, mas queremos viver, nós queremos manifestar aquilo que nós cremos, aquilo que nós pregamos, se não você vai ser meramente um estudioso bíblico. Mas Deus, Ele quer que você tenha essa vivência, experimente e seja uma testemunha de Jesus. Então, a primeira coisa é, o primeiro elemento é tenha fé. O segundo é abrace o processo. primeiro Samuel 16, você pode abrir sua Bíblia. Essa é a história do profeta Samuel, que ele foi ungir um novo rei. Deus tinha falado, Samuel, vai na casa de Gessé, que era o pai de Davi. Primeiro Samuel, capítulo 16. e vai lá que eu vou te mostrar o próximo rei que você vai ungir. Em primeiro Samuel 16, o Samuel, o profeta Samuel chega na casa de Gessé, o Gessé já sabe que ele vai escolher, na verdade Deus vai apontar aquele que vai ser o próximo rei. E eu acredito que Gessé ficou todo orgulhoso, chamou seus filhos, reuniu ali, falou para os filhos, os filhos, atualizem seu currículo aí, porque hoje é o dia. E eu acho que ele já estava imaginando, ah, vai ser o mais velho, o Eliabe, porque ele tem uma pinta de rei, ele tem uma postura de rei, ele já manda em todo mundo, ele tem uma oratória boa, uma impostação de voz, eu acho que vai ser Eliabe. Eu acho que quando Samuel também entrou, ele olhou para os irmãos e viu, ah, acho que vai ser Eliabe também. No versículo 6, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Porém, agora eu gosto desse versículo, esse versículo 7, eu gosto desse versículo. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, não é porque eu sou baixo que eu gosto desse versículo, porque eu rejeitei, essa parte que eu gosto agora. Porque o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. O Senhor, Deus, ele tem outros critérios para a escolha, diferente do ser humano. O ser humano só enxerga o exterior, só enxerga as coisas superficiais, mas Deus enxerga o mais profundo, ele enxerga o coração. E Deus, às vezes, escolhe, Deus escolhe coisas loucas para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes. E a Bíblia fala também que as coisas fracas de Deus são mais fortes que as coisas fortes deste mundo. Então, se você é fraco, mas você é de Deus, você é mais forte que as coisas fortes deste mundo. Bem maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. E aqui, continuando, então chamou Gessé a Binadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Gessé fez passar a Samá, porém Samuel disse, tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Gessé, acabaram os seus filhos? Só isso de filhos você tem? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas, disse, pois Samuel a Gessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Alguns estudiosos falam que nessa época Davi ele tinha em torno de 10 a 16 anos. Ele era uma criança, uma adolescente, nessa fase de transição. E a gente vê que Davi, ele estava cuidando das ovelhas. E naquela época, cuidar das ovelhas era um emprego que ninguém queria ter. era um emprego que era considerado como um subemprego. E a gente vê aqui nessa passagem que por mais que talvez não fosse Davi a intenção, mas o pai poderia pelo menos chamar Davi, porque seria o momento solene onde na nossa família vai sair o próximo rei de Israel. E a gente percebe aqui que Davi, então, ele foi talvez ignorado, ou menosprezado, ou ele foi esquecido, enfim. Mas o bom é que Deus não olha as aparências, Deus não esquece de nós, ele olha o nosso coração. Significa que se você não é visível, ou se você não tem uma visibilidade, não significa que você não tem importância. Todos têm importância para Deus. Eu sinto que tem pessoas aqui que são, que pensam que assim, que são irrelevantes, parece que eu sou esquecido, parece que como Davi, eu não estou sendo valorizado, mas a visibilidade não é critério de importância aos olhos de Deus. Você está em posição, não significa que você tem mais ou menos importância, Davi é a pessoa que estava menos exposta, a mais invisível, e Deus escolheu a Davi. E hoje Deus quer também trazer isso para você, para que você não perca tempo tentando chamar a atenção das pessoas ou ganhar visibilidade, mas você deveria gastar tempo descobrindo qual o seu valor em Cristo, e quem Cristo é em você, porque Deus não olha o exterior, Deus não olha aparências, Ele olha o nosso coração, e Davi é conhecido como aquele que tinha o coração segundo o coração de Deus, e Davi ele tinha o coração de servo, ele estava ali como servo, dando a sua vida pelas ovelhas, Jesus também se tornou homem, servo, ele veio e trouxe vida por nós, pelas ovelhas perdidas, coisas invisíveis na verdade, são coisas até mais importantes do que as coisas visíveis, por exemplo, o corpo humano, nós temos o coração e o pulmão, por exemplo, são coisas que ficam escondidas, guardadas, e são coisas vitais, que você não consegue viver sem coração, sem pulmão, mas a gente vê o cabelo, a gente vê, se a gente cortar e ficar careca, tem gente que vive bem, coisas importantes, muitas vezes ficam escondidas, que Deus quer usar para algum propósito específico, eu sinto que Deus está falando hoje nessa manhã para algumas pessoas que sentem assim, como um Davi esquecido, mas Deus fala para você que ele olha o seu coração, que ele olha o mais profundo o escondido, que no seu tempo você vai descobrir o propósito que você nasceu, que no seu tempo Deus vai te honrar, versículo 12, então mandou chamá-lo e fez-lo entrar, ele era ruivo de belos olhos de boa aparência, disse o Senhor levanta-te e unge pois é ele, tomou Samuel o chifre do azeite ungiu no meio dos seus irmãos e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi interessante que imagina só o Davi chegando lá às vezes talvez ele nem sabia o que estava acontecendo ele chega e fala Davi você é o escolhido você é o rei o próximo rei de Israel o profeta Samuel acaba de profetizar sobre a vida de Davi não só profetizar que ele será o rei mas ele já traz a unção do rei e aqui fala que ele foi cheio do Espírito Santo uau eu fiquei pensando muitas pessoas talvez no lugar dele falavam agora eu sou o próximo rei sinto muito meus irmãos era uma oportunidade para ele sair daquele emprego de pastor que era indesejado por todos desculpe mas agora não sou eu mais que vou levar as ovelhas para pastar agora vocês que vão pastar quer dizer vocês que vão levar as ovelhas para pastar agora eu sou rei eu sou ungido estou cheio do Espírito Santo estou sentindo estou cheio do Espírito Santo agora não vou mais fazer manutenção não vou mais arrumar cadeiras não vou mais cuidar das crianças porque eu tenho uma promessa eu vou ser o próximo rei mas Davi a gente vê que ele acabou de receber a unção ele volta para fazer o que ele fazia Davi ele abraçou sim a promessa ele abraçou sim a unção mas ele abraçou também o processo versículo 19 fala Saúl enviou mensageiros a Gessé dizendo envia-me a Davi meu teu filho que está com as ovelhas Davi ele voltou a cuidar das ovelhas e abraçar o processo é você fazer tudo com excelência abraçar o processo é você ser responsável com as suas coisas abraçar o processo é o que você tem hoje nas suas mãos faça o melhor não para agradar os homens mas para agradar a Deus e Davi quando viu as ovelhas lá o leão chegou e pegou a ovelha ele poderia falar não, não, não não vou eu sou o próximo rei imagina se eu vou lutar com o leão ele me morde e fico sem um dedo ninguém viu um rei sem dedo talvez um presidente sem dedo mas um rei sem dedo eu não vou me envolver nisso eu vou arriscar minha vida você está louco e daqui a pouco vem um urso e vem um urso ele poderia pensar essas coisas não, eu sou o próximo rei imagina um rei não mas ele foi lá ele matou o leão ele matou o urso e ele não matou porque ele queria se mostrar porque ali não tinha ninguém para contar só as ovelhas que iam contar be, be mas ele estava ali porque ele fazia aquilo com excelência porque aquilo que ele estava fazendo ele fazia o melhor não para agradar os homens mas para agradar a Deus abraçar o processo é faça tudo que você tem com excelência aquilo que você foi chamado para fazer agora faça bem como para o Senhor Davi quando pastoreava as ovelhas eu acredito que aquele era o lugar secreto aquele era o lugar que ele adorava a Deus aquele era o lugar de solitude que ele tinha com Deus então ele abraçava esse processo naquele lugar onde ninguém estava vendo onde ele teve vitórias o leão e o urso eu entendo que se você tem vitórias no lugar onde ninguém te olha onde ninguém te vê isso também abraça o processo e quando você tem vitórias onde ninguém olha ninguém vê está vendo Deus está vendo e ele pode cumprir com o processo mais rápido e cumprir com as promessas de Deus na sua vida e aí o que aconteceu é que depois começou a guerra dos filisteus contra o povo israelita e o povo de Israel já estava enfileirado lá na linha de guerra e Davi foi promovido o pai dele chama Davi vem cá os seus três irmãos mais velhos estão lá na guerra eu vou te promover e o Davi fala uau que legal agora você vai deixar as ovelhas com alguém você vai ser entregador de lanche você vai lá e leva o lanche lá para os seus irmãos e Davi a Bíblia fala que Davi acordou de madrugada ele acordou acordou cedo ele foi e leva o lanche para os seus irmãos e quando ele chega ele depara com Golias afrontando o povo de Israel desafiando e ele olha para o povo de Israel o povo de Israel num clima de medo e temor e ele começa a ficar indignado e aí no capítulo 17 conta-se a história e ele começa a falar meu, quem é esse cara que está afrontando a nós nós não podemos ele começa a ficar indignado ele começa a causar ali no meio e as pessoas começam a os irmãos começam a falar para Davi Davi vai voltar cuida lá das suas poucas ovelhas mas Saul fica sabendo disso e chama Davi Davi chega lá na frente de Saul e chega para Saul e fala para Saul Saul acalma o seu coração calma nós vamos lutar nós vamos guerrear nós vamos ganhar o desespero era tão grande mas tão grande que o povo de Israel estava morrendo de medo que Saul falou assim o cara que for lá e matar Golias eu vou dar minha filha para casamento eu não faria isso de nenhum o pior não é isso o pior é que não foi ninguém coitado da filha ficou com o maior complexo de inferioridade tem que passar por cura e libertação e aí não adiantou Saul então tá bom vou dar riquezas e mesmo assim ninguém apareceu tá bom vou isentar de impostos se fosse no Brasil todo mundo eu vou o desespero era tamanho e o interessante sabe o que é é que eles estavam já enfileirados a Bíblia fala que estavam já enfileirados na linha de guerra e o Golias chegou e fala não, não peraí vamos fazer o seguinte manda um aqui lutar e eu vou lutar com ele e quem ganhar ganhou eu pensei meu os caras já estavam lá na linha de guerra era só avançar e detonar era um Kiara que tinha três e poucos metros de altura mas o resto meu vamos partir pra cima mas as vezes a gente também dá muita atenção pro que o inimigo fala a gente acredita muito nas mentiras que o diabo fala em nossas vidas porque eles tinham que seguir o que Golias estava dizendo era só partir pra cima vai todo mundo no Golias e aí aqui Samuel 17 versículo 33 Davi fala não Golias ou Golias não Saúl eu vou lutar pode deixar comigo e aí Saúl fala aqui no versículo 33 porém Saúl disse a Davi contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade Davi ele estava em meio ao ambiente ao clima onde todos estavam atemorizados onde todos estavam sem esperança onde há 40 dias eles estavam sendo afrontados pelo Golias o clima de desespero era tão grande que Saúl já tinha dado três opções ninguém tinha se levantado e como que Davi combateu com esse medo como que Davi combateu com essa desesperança como que Davi combateu com essa falta de fé versículo 34 respondeu Davi a Saúl teu servo apacentava as ovelhas do seu pai quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho e eu saí após ele e o feri e livrei do cordeiro da sua boca levantando-se ele contra mim agarrei-o pela barba e o feri e o matei o teu servo matou tanto o leão como o urso este incircunciso filisteu será como um deles porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo Davi começou a dar o seu testemunho e começou a lançar sementes de oportunidades romper para Deus vir e operar novamente aquilo que ele já tinha operado no passado Deus ia realizar novamente agora poder do testemunho e ele está falando se um leão um urso afrontou uma ovelha do meu rebanho e Deus me livrou das mãos do leão e do urso como ele não livrará desse cara chato que está afrontando o exército do Deus vivo e aí versículo 37 disse mais Davi o senhor me livrou das garras do leão e das do urso ele me livrará das mãos desse filisteu então disse a Saul a Davi vai vai-te e o senhor é contigo era uma grande responsabilidade de Saul colocar uma pessoa que ia representar toda uma nação de Israel e não só representar mas ia definir o destino de Israel dele serem escravos ou ser o dominador e a princípio antes aqui Saul já tinha falado não Davi não Davi você não vai você não poderá vir mas depois que Davi conta o testemunho de vida dele Saul fala vai o senhor é contigo não importa quão pequeno é o seu testemunho não importa quão a qualidade dele desse testemunho em termos de sobrenatural todo testemunho carrega o poder de um rouper para coisas maiores o mesmo Deus que livrou Davi das garras do urso e do leão foi o mesmo Deus que livrou e derrotou Golias o mesmo Deus que cura a dor de dente a dor do joelho ralado é o mesmo Deus que cura o câncer o mesmo Deus que liberta as pessoas dos demônios dos espíritos possés dos espíritos demoníacos é o mesmo Deus que traz libertação na sua vida é o mesmo Deus que traz um rouper na sua vida profissional é o mesmo Deus que vai trazer um rouper na sua família é o mesmo Deus que vai trazer um rouper nas suas finanças ele é o mesmo Deus ele é o alfa ele é o ômega ele é o princípio e o fim Deus é o mesmo ontem hoje e será para sempre amém independente do clima de medo que você possa se encontrar eu queria desafiar a você começar a contar testemunhos vamos começar a celebrar aquilo que Jesus já tem feito nas nossas vidas não distraia com aquilo que Deus não tem feito mas celebre aquilo que Ele já fez a bondade de Deus sobre nós é infinita fala para quem está do seu lado abrace o processo abrace o processo então o primeiro é tenha fé segundo abrace o processo terceiro seja cheio do Espírito Santo e a gente viu aqui que Davi quando ele foi ungido rei ele abraçou a promessa abraçou o processo o Espírito Santo tomou posse dele foi cheio do Espírito Santo Atos 1.8 Atos 1.8 diz mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você Paulo diz não vivo mais eu mas Cristo vive em mim Jesus Cristo Cristo não é o sobrenome de Jesus não Cristo significa ungido ungido a capacidade sobrenatural para você cumprir com o chamado que Deus te deu se ele vive em você se a gente tem essa consciência qual seria a nossa expectativa de poder ver Deus operar em nossas vidas e através de nossas vidas o sangue do cordeiro e a palavra do testemunho são duas chaves para nós vencermos mal fecha os teus olhos neste momento que Deus te abençoe e a palavra que Deus te abençoe O que é isso?